Olá, irmãozinhos! Como vocês estão? Espero que sejam bem! Meu nome é Bianca Iane O meu é Débora Mamaine E o meu amigo é Felipe Leandro da Silva E vocês não tiraram nenhum olho da comida E vocês estão aqui no nosso canal Nossa Vida, Nossa Missão E no vídeo de hoje a gente vai fazer o que? Vamos transformar a nossa casa em uma... Pastelaria! É isso, irmãozinhos! Quem não gosta daquele pastelzinho que você escolhe mesmo O sabor que você quer, né? Aquela delícia, vários sabores, né? Bem recheadinho, é esse que a gente vai fazer hoje Temos aqui os sabores Já começamos aqui a gravar E vocês vão ver como ficou Vamos se divertir com a gente Faça aí na casa de vocês também Já deixa o que, Bianca, faz um like Bastante like e se inscreva no canal E nos siga nas nossas redes sociais Que está aparecendo aqui na tela Vamos ao vídeo Pronto, então, solta a vinheta! Olá, moça, boa tarde! Olá, moça, boa tarde! Bem-vindo à pastelaria Nossa Vida, Nossa Missão Obrigada! Olha, hoje estamos com um especial O pastel é R$2,00 E você pode escolher até três sabores Tá bom, então vou ver aqui Vou lá dizer, tá bom? Ó, aqui é salsicha de frango Presunto de frango, no caso o lanche Frango, esse frango está bem temperadinho Olha como está Queijo, logicamente Tem hambúrguer E temos os doces, ó Goiabada Brigadeiro E brigadeiro branco Aqui também temos o acompanhamento Se quiser Eu vou querer Vou querer frango Vai ser um pastel só? Deixa eu ver Vou botar um já, tá? Frango Frango Queijo E... Hambúrguer? Frango Frango Deixa eu botar logo aqui o hambúrguer Esse também vai ou só... Sim, tem acompanhamento Hambúrguer E agora? Queijo O queijo Você quer o que de acompanhamento? É... milho E milho Só milho? Azeitona não? Não Ok Vamos lá Opa, derrubei E tomate Milho E tomate Um pouquinho de orégano, senhora? Pode Prontinho Mais algum? Um doce Um doce Ok Deixa eu fechar aqui, senhora E olha É... O meu coisinha de fechar Quebrou Então estou... É... Como é que fala? Improvisão Não tá querendo fechar, né? Também tá muito recheado, né? É pra você voltar sempre Tá bom E agora um doce? Sim É isso? É chocolate branco, né? É, sim Tem brigadeiro E brigadeiro branco É... Estamos na Estação das Moscas Sim, aí você quer qual? Brigadeiro branco, né? Isso? E... Esse daqui Quer os dois? Uau Brigadeiro branco Deixa eu usar essa colherzinha aqui pra ajudar E o brigadeiro preto, né? É marrom Não é preto É, é o preto Olha senhora Vou botar pra fritar E daqui a pouco eu lhe chamo, tá bom? Tá Pra você Vim pegar O seu pastel E me dizer o que achou, tá bom? Tá bom Pode sentar lá Olá, moça Olá, senhor Boa tarde Quase a noite, né? Boa noite Bem-vindo à pastelaria Nossa Vida Nossa Lição Eu quero um pastel Doce Deixa eu lhe dizer Esse daqui, ó Não Você sabe o que é? Só sabe o que é doce, né? Chocolate e chocolate Ah É brigadeiro branco e brigadeiro preto Eu quero muito desse, muito desse E... Muito desse Só queijo ou mais algum? Só esse mesmo Só queijo? Tá bom, peraí Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer o seu doce Né? Eu quero muito chocolate branco Que é muito Tá bom E muito chocolate branco Que eu já quero devorar Ah, já quer devorar? Tá bom Eu quero mais Eu quero mais Acabei que usei até a mesma colher Tá vendo? Não tem problema Vamos lá Mais, mais, ainda Mais Porque eu quero mais Você quer ficar com o verme, né menina? E que eu quero ficar cheio Agora mais um pouquinho desse Ah Quero um pouco do doce Tá bom Mais um pouco dos dois, né? Pronto Pronto Aqui eu quero pegar um pouquinho Não Espera um momentinho assim Eu que eu vou fazer o seu salgado Tá bom? No caso O senhor é ao contrário, né? Primeiro é O doce E as suas sobremesas salgadas, né? Não? Se eu pegar aqui, meu senhor Esse é o contrário O senhor é japonês O senhor é japonês? Hum Então Era pra você Tá comendo sushi É porque Mas o pastor é japonês também, né? Vamos lá Você queria de queijo Sim Eu quero muito queijo E mais o que? Só isso Só de queijo? Eu quero um pouco da mortadela E um pouco disso Se eu conseguir pegar Aqui E o hambúrguer, não é isso? Você quer milho? Um pouco Um pouco de milho Só uma colherinha Uma colherzinha de milho Epa, isso não é uma colherinha Pronto Quer orégano? Não, não Só quero mais um copinho Doce do salgado? Eu quero Fechar seu pastel Senhor É Miguel, né? Seu nome? Senhor Miguel Miguel, Felipe e Leandro da Silva Miguel, Felipe Leandro da Silva Leandro da Silva Olha Eu vou fritar seu pastel Em dez minutos Menos E já já o lixão, tá bom? Menos Bem rapidinho Pode sentar lá nas mesas Dez minutos É Senta lá na mesa Que eu já chamo, tá? Senhora Bianca Seus pastéis estão prontos Foi quatro reais Muito obrigada Ah, senhora Ó Ainda tem um suco de brinde Muito obrigada Por preferir a nossa pastelaria Viu? De nada Seu Miguel Seus pastéis estão prontos Pode vir pegar Foi quatro reais, senhor Obrigada Muito bom É, senhor Você pode pagar os quatro reais? Tinha esquecido, era? Olha, senhor Ainda também tem Um brinde pro senhor Um suquinho Pode sentar lá, tá bom? E muito obrigada Por preferir a nossa pastelaria Hum, tá muito bom Olha, Miguel Como é recheado Olha Você gostou? Tá comendo um rolo Hum, salgado Feijo derretido Então, mozinhos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito Porque Miguel gostou E Viaga também, né? Falta um pouquinho agora Não, daqui a pouco eu compro Deixa bastante like, gente Se inscreve aí no canal Compartilha o vídeo E ativa o sininho das notificações Isso mesmo E vamos ver no que a gente vai transformar A próxima coisa aqui em casa, né? A gente tá se divertindo A gente tá se divertindo muito E façam aí na casa de vocês também Se divirtam com as crianças Aproveitem essa quarentena, né Bianca? Sim E vamos ver o que é que vem da próxima, né? Vamos ficando por aqui Beijos Tchau Até o próximo vídeo Para se inscrever no nosso canal Clique nessa bolinha E se você quiser assistir outros vídeos Clique nesse quadradinho Um beijo Até o próximo vídeo Tchau